Quem dá a última palavra ao Teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno Determinará o final da Tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer O socorro vira do alto Não perca a fé Deus está do Teu lado Nunca Te deixou e não Te deixará A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o Seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina Te desenganar Do alto vem o Si e o Amém É Deus quem faz É Deus quem faz O socorro vira do alto Não perca a fé Deus está do Seu lado Nunca Te deixou e não Te deixará A última palavra é Deus A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o Seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina Te desenganar Do alto vem o Si e o Amém É Deus quem faz É Ele quem faz A última palavra é Deus A última palavra é Dele A última palavra é Dele A última palavra é Dele Só Ele tem todo o poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem todo o poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem todo o poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem todo o poder É Deus quem abre a porta Pra você A última palavra é dEle A última palavra é dEle